Música Boa, meus amigos! Nós somos a dupla Carol Coelho e Rafael Siqueira Estamos aqui no Rancho do Brejo Juntamente com nossos queridos amigos do Coral Vozes do Sul E tantos outros acompanhando o grupo E, especial, vamos tocar uma música então Em homenagem a esse pessoal que está aqui nos assistindo pessoalmente Já passando da uma da manhã Passando da uma da manhã Chamada O Tropeiro Pelo grito se conhece Vem lá longe o tropeiro Já se ouve a moiada E as partidas nos encerram A tropa vem se espalhando Vem seguindo o madrinha Ela não foi ser a troca, sempre alegre ao caneiro Conto com a feonada, vem gritando o trombeiro E na costa de um capão, ou na beira de uma aguada O tropeiro encosta a troca, para fazer a sesquada Tirando de uma buaca, a chaleira empumaçada Com saco de rebrilhado, carne gorda bem charqueada Carga essa sanfona, me venha tomar de maluco Porque nada padrão, é a saudade do meu coração Vai entrar a boca da noite, contando suas galuchadas Em cima de seus guerreiros, vai deitando a violada O trombeiro da madrugada, cantando a sua toada Se ouve o grito do ronda, botando a tropa na estrada E o tropeiro vai se embora Seguindo sua jornada Só o rastro da tropa virga Pela estrada empoeirada Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder O trombeiro da madrugada O trombeiro da madrugada Olha só O trombeiro da madrugada Ts e carrega Bom intensity O que é isso?